O balanço nosso é extremamente positivo, a gente observa que o pecuarista precisa ter essa transmissão de conhecimento, a gente precisa passar informações sobre o mercado, sobre como ele pode fazer a regularização da sua propriedade rural, para que ele participe do mercado. Então, a única forma de você fazer com que o produtor seja participativo em toda essa questão ambiental é passando informações e contribuindo para que ele resolva esses problemas que ele tem na propriedade rural. Muitos produtores hoje, no estado de Mato Grosso, ao redor de 10 mil produtores pecuaristas, estão bloqueados para vender seus animais para a indústria frigorífica, porque possuem desmatamento ilegal na propriedade ou outro problema ambiental. O programa do IMAC, o Programa de Reinserção e Monitoramento, auxilia esses produtores a fazer a recuperação dessas áreas que foram desmatadas ilegalmente e aí, com isso, ele consegue retornar ao mercado e participar na venda desses animais para a indústria frigorífica. Então, esse programa, ele oferece um certificado que é dado ao produtor e, com esse certificado, ele consegue fazer a comercialização dos seus animais. Bruno, qual seria o principal ponto em que o produtor no Mato Grosso pode melhorar ainda? Olha, a gente consegue melhorar em diversos pontos. O principal seria o uso de tecnologia, para você aumentar a produtividade dentro das fazendas. Ainda que o Estado tenha já dois terços da sua produção sendo produzidos em fazendas com alto uso de tecnologia, tem muita coisa que a gente pode melhorar em termos de melhoramento genético, nutrição animal. E o segundo ponto que a gente precisa ainda melhorar bastante é nessa regularidade ambiental das propriedades pecuárias. A gente sabe que é um tema espinhoso, mas a gente precisa melhorar isso para que a gente consiga comunicar cada vez melhor o nosso produto fora do Estado. O produtor rural tem que ter na mão exatamente o que custa cada um dos itens que ele utiliza dentro da propriedade dele. Um dos principais custos de produção, itens que oneram o produtor, é a aquisição do animal. E o segundo principal item é a nutrição que você oferece para esse animal. Então, ele entender exatamente qual é o custo por arroba do animal que ele está comprando e do insumo que ele está utilizando para alimentar esse animal é fundamental. Porque nesses dois itens ele já consegue garantir a rentabilidade positiva ou negativa do negócio dele. Em relação ao mercado da carne? O que o produtor precisa estar atento, basicamente, são as oscilações de preço que a gente observa no mercado futuro. Então, existem algumas ferramentas que o produtor pode utilizar para conseguir entender o que vai acontecer com o mercado do boi daqui para frente. Então, existe a B3, existem diversos outros mecanismos que ele pode utilizar para entender o valor do boi gordo no futuro e aí, em cima disso, fazer o planejamento da sua atividade e conseguir garantir sua rentabilidade. Quais as relações que você faz referente ao consumo interno da carne? Bom, o consumo interno hoje aqui no Brasil, ele está estagnado. Você tem aí um consumo estagnado, basicamente, por conta da renda das famílias brasileiras que diminuiu bastante nos últimos anos. A gente espera que, a partir de 2023, essa renda melhore e aí a gente tenha um maior consumo de carne no mercado doméstico. Quanto às exportações, a gente está com dados bem interessantes para 2022 e a expectativa é que, em 2023, os números continuem ainda muito bons. O que o IMAC faz para diferenciar a carne do estado de Mato Grosso? Bom, a gente tem alguns projetos que visam auxiliar o produtor na regularização ambiental, mas o principal é a gente fazer uma comunicação mais assertiva com os nossos consumidores dentro do Brasil e em participações internacionais em feiras de negócio. Então, a nossa principal função e o que a gente tem mais feito hoje é levar as informações daquilo que a gente tem feito de bom aqui no estado de Mato Grosso em termos de qualidade de carne para fora do país. A gente foi convidado pelo IMAC, a gente participou de algumas reuniões. Como a gente está desenvolvendo o programa REN na região noroeste, o programa PINCE, produção e inovação em mercados sustentáveis, junto com o FUNBIL, que é dentro do programa REN, a gente acabou tendo esse convite do IMAC para participar junto com eles e fazer essa sensibilização dos nossos produtores para participar dos eventos e conhecer também o ciclo de palestra deles e conhecer o programa de inserção e monitoramento do IMAC. É uma palestra sempre importante, vem de encontro com os produtores, vem esclarecer alguns pontos, vem trazer algum benefício para inserir o produtor e isso é uma palestra que vai aproximando as entidades que nos representam junto com o produtor. Essa palestra é muito importante, porque é uma alternativa, o IMAC está trazendo uma alternativa para aqueles produtores de repente que estão bloqueados hoje com o frigorífico e precisam voltar a vender. Os frigoríficos que têm esse acordo com o Ministério Público Federal, que precisam também cumprir todas as regras socioambientais que o mercado nos exige. Então é uma alternativa excelente para aquele produtor estar pesquisando, estar conhecendo um pouquinho mais para estar podendo ali vender o seu gado, a sua produção e ali ter todo o decorrer depois dessa ação.